Tá na minha tela, tá pausado aqui com o escrito do Nintendo DS na minha tela. Nintendo DS, mano. Vai aparecer o 3 ali que eu tô ligado. Spoiler do 3, vai aparecer o 3 ali, ex do DS. Preparado, gente? Preparado, vai, vai. Só vai, só vai. 3, 2, 1, foi. Ai, meu Deus. Eu quero ver o inglês, o inglês gosto mais, geralmente. Só que eu tô achando muito rápido esses negócios aí. É, tudo que a gente já viu. Eu acho que foi uma apresentação do trailer. Eu acho que foi uma apresentação do trailer. Ai, meu chão ali em cima. Eita, ó, tinha um cenário louco. Nossa, era real. Era real. Era real. O rumor era real. Não pode ser. Graças a Deus. Mano, apareceu todos os caras. O rumor era real. O rumor era real. Eu sabia, cara. Esse chinês é muito louco, viado. Não tô entendendo nada. Esse chinês é um novo. Ele vazou tudo, cara. Ele vazou literalmente tudo. Eita, tem os caras narrando. Eu não entendo. Eu não entendo. Já começa. Para de falar. Eita, tem os caras de conversa. Caralho. Tá. Hum, ok, ok. Ok, ok. Ok, surf. Tá, sabemos. The Crystal, Fiaui. Alguma coisa que eu não consigo ler. Opa, opa. Olha esses locais, mano. Olha esses locais. É o mundo das Ultra Bichas. Iniciais, tá? Ah, revelar os iniciais. Socorro. Se eu tivesse uma Lola Fampas, eles fizeram pra troco, cara. Essa extra, aquele gestão de Lola, não fazia sentido. É, não faz muito sentido isso que eu falei. Ih, Z-move, aquela ali do bicho ali. Ok. Eita, tem o cachorro com o boiado aqui, meu. Tá bom, Beto. Tá aqui, no lugar dos voadores. Tá bom, Beto. Só pode ser. Mas era o bounce, era o z-move do bounce, não. Será? Que aqui, ou não. Ah, não sei, deram destaque estranho. Olha o Corrish de volta. Olha o Corrish aí. Por favor, tenha plot ele, porque antes não teve. Mano, esse trailer tem cinco minutos, cara. Mas aquele começo já valeu. Aquele começo já rendeu tudo. Não, o começo, cara. Já ganhou a história do universo. Não, mas tem várias equipes vilãs nesse jogo. Tô muito impressionado. Eu já tô pirando. Neto de treta, mas neto de treta. Quer porrada, cara. Vai ter todas, literalmente todas, basicamente. Caraca, mano. Uruturabisto. O ralo aí, os carros, né? Ó, não apareceu o Nanu, velho. Qual foi o melhor? Ah, não. Ó, aquele reaproveitamento de Sprite ali. Zinha, é a mesma que eu disse no começo. Pô, não apareceu o Nanu, tô muito triste. Apareceu até o amigo do Chris ali, né? Sim. Olha, olha, a luta da Megalópolis. Caraca, mano, é muito grande. Tá na metade do trailer ainda, gente. Meu Deus. Mano, é o Necrosma do Arrocha aí, ó. Dragon Ball ali, a luta de Dragon Ball. Mano. Surugareu. Tá sujo. E o Robo. Ladrão. Sequestrou o Nebby, viado. Tinha um portal louco ali. Tá, mas eu quero ver mais os caras vilão lá, mano. Porra, velho. Que top zero. Ah, viagem aí, o Inter Galete. Vai mostrar o Zendoro, eu acho. Ih, tem um... Ah, tem um... Mas cadê o Enter nessa história aí? Ih, não existe. É, eles têm um cenário, não é só uma batalha no meio do nada. Como é que eu me amelentei, meu irmão? Tá tudo bem agora. Tá tudo muito rápido. Apareceu ele, então tá bem mesmo agora. É de Gigas. Nossa, é muito, é muito. É a galera toda. É todo mundo, é todos os heléritos do mundo. Ó, Zé e Zé e Velto, que delícia. Ó, ó, eu... 100%. Será que vai dar pra capturar ele 100%? Sem ter que pegar a Celso? Eu acho que ele pode se transformar, mas, tipo, ele não vai... Eita, dominou. Meu Deus do céu. Olha os deuses, mano. Deus do céu, olha isso. Meu Deus do céu. Mano, todos eles eram a verdade, cara. Nossa, cara. É o Aether, ali é a Aether, que louco. É a união da galera do mal. Caraca, eu nunca achei que isso fosse acontecer. Com o Mega. O Mewtwo. Eles o Seminário. Eles o Lendário. Tô tremendo, cara. Eles o Mewtwo, velho. Caramba. Nossa. Nossa, tu... Nossa, velho, eu nem gostaria aí. O Giovanni tava com o Mega Stone ali? Sim, tava com o Mega Mewtwo, cara. Era o Mega Mewtwo, né? Nossa. É, o Mega Mewtwo. Nossa. Caraca, God. God, God, God. God, God, God. Nintendo Series. Meu Deus. Urutra Moon. Vamos pro inglês. Gostei, gostei. Quem disse que esse negócio decepcionou, velho. Ó, trailer em inglês. Vamos falar pra ele que ele vai ser legal também. Gente, a live tá numa travadinha que, tipo, né... Vê um trailer também que tá... Eu mandei o link do trailer em inglês do Discord. Vamos começar ele? É, eu tô aqui já. Só uma só falar. Tô no Gora Cat Emocchi também. Meu Deus. Peraí, deixa eu abrir aqui o D5. Mas não tem valor lá fora, mas eu tô triste. Mas não, valeu a pena. Valeu. Valeu. Tá bom, tá bom. Dane-se. Mostrou os caras bolados lá. Pra mim tá bom. Pra mim tá bom. Não, só enfrentar todo mundo de novo, eu acho que ele já vale muito. Todo mundo com mega ali, ó. Com mega, com lendário. Os caras estavam usando lendário ali, velho. Muito bom, muito bom. Bora então. Pra não saber qual que é o lore disso, tá ligado? Que dimensão que é essa pra ter tudo isso, cara. Bora o próximo, então? Bora, bora. Bora só, conta aí. Vai. Três, dois, um... Vai. Vica. Olha o Giovanni. Já começa com o mito aí. Uma sedução. Já começa com o mito. Rainbow Rocket e Giovanni. Confirmado, né? Ele tem Super Rocket. Giovanni's Back Bits. Dominou a era. Oh, Mewtwo, Mewtwo. Giovanni's Back Bits. Vou ter que fazer o meu mito. Não, não, não é isso. Olha o Arty aí. O Maxi, o Sairos, o Jaxi. Batalhe por 20 anos de vilania. O Lissandre. Agência de batalha. Agora era agência. Eita, é o... Agência de batalha. É o... O pós-game, lá no Tri Melhorado. Battlefront, isso aí. Battlefront bonita. 2.0. Por favor. Se for Battlefront... Opa. Totens, Kickers. Kickers. Sim, roubaram da Rakim 1, mas da Firehead. Já que não vai ter os I-Guard pra procurar, a gente vai ter isso pra procurar, entendeu? É. Get Totens Sizer de Pokémon. Caraca, cadê que você conseguiu Pokémon grande? Sério? É, é pra isso que serve os Stickers. Você pegar um Pokémon grandão, estilo Totens. Olha aí galera, agora todo mundo aparece e mata. Legal o Island Skane. Legendary Pokémon na Ultra Arm Holder. Ok. A galera. Os pássaros. Olha aí, mano. Olha, todo mundo. Todos lendários. Olha os deuses. Olha os deuses, mano. Olha os deuses, mano. Olha os deuses. Esse aí é deus mesmo, é o Jhaoga. Ele lindão. É, esse aí. Tá, poxa. Eita, chegou o Capetão. Nossa. Quebrou tudo, eu lembro. Meu Deus. Não, vai ter literalmente todos os lendários no jogo. Vai ter tudo e todos e ao mesmo tempo. Ih, ele virou 100%. Ih. Olha o tapão. Eita, tá mega boleado. Ah, eu acho que eu entendi, Fini. Eu, ó, a minha suspeita é que... Meu Deus, vai ter tudo isso, meu Deus. Meu Deus. Como é que é? O Giovanni, ele deve usar uma forma diferente dependendo do jogo. Olha os deuses, mano. Olha os deuses, mano. Olha os deuses, mano. Olha os deuses, mano. Nossa, mano. Aí, tipo, dependendo da... Mano, todos os vilões valeu muito a pena. Não teve a Lola Fora, mas teve todos os vilões. Eu desacreditava, mas eu não achava que ia ter. Mas teve. Eu não achava que ia ter, mas teve. Sabe, uma coisa que eu tô pensando, tipo, quando... É, tá. 3, 2, 1, vai. Eita, olha, tem um começo diferente. Eu queria entender. Olha, da hora. Ah, chegamos no... Oh, tem um cenário. É legal ter um cenário, assim, pra pegar os lendários. Não, nada. Que bonito. Que bonito. Nossa, que delícia. Nossa, olha os cenários que a gente encontrou nos lendários, cara. Isso da hora. Da hora, da hora. Tem um pouquinho de lugar, assim, né? Essa jogada no meio do espaço. Tem sentido, assim, né? Eles tão num lugar de fato. Essa musiquinha de batalha, que a gente acha massa. Muito da hora, muito da hora. Vamos virar a fina. Eu acho que os legais que a gente vai pegar nesse jogo, ele já vai tá com a habilidade de mudar de forma. Ah, isso, exato. Faz sentido. Olha o leão disso, mano. Nossa, essa arte foi muito boa, cara. Essa imagem é HD. Nossa, que arte da... Nossa, vou pegar essa arte depois. Nossa, nossa. Olha lá, dominou a Eder, velho. Dominou a Eder. Mano, esse pós-game vai ser insano. Não, o que é aquele pra Eder Foundation? Me liga. O que é Eder Foundation, perto disso? É o que eles roubaram. É só isso. Com reduzido a isso, é o que eles roubaram. A Team Rocket tomou com a porra toda, só isso. O bagulho todo. Cada um deles tem uma sala com uma decoração diferente. Pô, mas se isso for confirmado, talvez o rumor de que o Gats estraia ou o Giovanni ainda pode ser real. Aí eles tretam entre si, assim, porra. Cris e o Locão são do tema da... Isso aí provavelmente é pós-game e o Giovanni dava com cinco pokémons só. Não, não fizeram. Bota seis. Pô, foi. Dá cinco e o T1 pro cara. Não deixa só com cinco. Ó o Double Pack. Double Pack. Doura.